Música Beleza, beleza, voltando aqui para o Novo Nupan, que é uma homenagem ao Mark Leningham, Screaming Trees, aqui pela Cabra e Rádio, yeah, 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 amigos, amigos, só pedrada, amigos, só pedrada, só sonzeira, né, tanto do Screaming Trees como do Mark Leningham. Aí já estamos em 1990, ouvimos faixinhas, né, finalzinha ali dos anos 80 e tal, uma do disco de 87, a cover lá do Stooges, logo depois de 89 saíram dois disquinhos, né, e a gente ouviu essas faixinhas, aí começou a ser produzido pelo Jack Endino e tal, e tal, e tal. E agora o disco solo, o primeiro disquinho solo do Mark Leningham, The Within Shit, a gente vai ouvir uma faixinha que teve participação do Nirvana, né, o Kurt Cobain, grande brother, grande bro do Mark Leningham para todos sempre, né, tem a história lá trágica, né, triste, né, que foi um peso que o Mark Leningham carregou durante toda a sua vida, que foi a história clássica que saiu no livrinho dele, né, de memórias e tal, é o... Como é que é o nome do livro dele de memória? Sing Backward and Whip, é isso, as memórias do... Tá até vendendo no Brasil, depois eu falo o melhor detalhe para a compra desse livrinho de memórias do Mark Leningham. Mas a história, a história é essa, né, o Kurt Cobain, né, de volta da Europa, de volta de turnês e turnês e tal, cansado, sozinho, brigado com os malucos da banda, brigado com o Kurt Cobain logo, estava largado em sua casa em Seattle e tal, e aí liga para o Mark Leningham, Mark, chega aí, cola aí, vamos ouvir uns discos, né, aquele papo de doidão, né, que é desculpa para, né, fumar, cheirar e se picar e tal, e tal, era ouvir um som, né, de boassa, mas o Mark Leningham estava na sua casa e tal, tentando se afastar das drogas e tentando se afastar dos amigos que consomem drogas, né, aquela parada e tal, pesada, pesada, que o cara tinha que dar um tempo. E aí toca o telefone, atende e cai lá na secretária eletrônica e aí o Kurt deixa vários recados, vários, ele liga uma, duas, três vezes, e o Mark estava no sofá, ouvindo os recados e não atendeu o telefone, fingiu, fez a egípcia, né, fingiu que não estava em casa, isso foi uma tarde inteira, um dia inteiro, o Kurt ligando para ele, e aí no dia seguinte o Kurt Cobain estava morto, né, e ele ficou com esse, porra, será que se eu atendesse o telefone e fosse lá passar a tarde com o meu amigo, com o meu bro, será que ele não estaria vivo, né, ou será que seria pior, né, os dois teriam morrido, enfim, não dá para se saber o que teria acontecido, mas o Mark Lennon encarregou esse peso, né, na consciência de, porra, caraca, eu não atendi, o amigo estava pedindo socorro, né, era um socorro aquilo ali, ele estava ligando várias vezes, tipo assim, vem para cá alguém que eu vou fazer uma merda, né, ele estava, o entendimento que se faz é um pouco esse, mas vamos lá, abrindo esse módulo, vamos já, essa faixinha que eu falei, do primeiro disquinho solo do Mark Lennon, vamos ouvir Down in the Dark, com participação do Nirvana, na sequência a gente volta para o Screen Trees, uma faixinha que eles gravaram em 90, no mesmo ano, um disquinho tributo ao Velvet Underground, só paradas maneiras que eles participavam, eles tocando Velvet Underground, a gente vai ouvir What Goes On, e fechando, vamos para uma faixinha do disco subsequente deles, que eu acho que é de 91, deixa eu colar para vocês aqui, que é o Uncle Anesthesia, deixa eu ver, o Uncle Anesthesia é de 91, isso mesmo, fiz um trabalhinho, fiz um bom trabalhinho de casa, bom trabalhinho de casa, o do Uncle Anesthesia, a gente vai ouvir Alice Sede, aí na outra sequência tem mais uma faixinha, o Uncle Anesthesia, é isso, curte os sons aí, até daqui a pouco.